Neste momento o governador já fala à imprensa, vamos ouvir. A volta do bairro e constatamos que existe aqui também alguma promiscuidade dos gestores ao nível do bairro que têm vandalizado a conduta para terem benefícios vendendo a água mais caro aos munícipes. Nós orientamos a administração do distrito para que tome medidas imediatas para a reversão destes tanques que servem como veículo para venda de água fora dos padrões para que se convertam em tanques comunitários para permitir que daí possamos praticar o mesmo preço e garantir maior disponibilidade deste precioso líquido aos moradores. Temos efetivamente que continuar a trabalhar para que a água possa ser distribuída por via de canalização às moradias. Este é o passo com o qual a administração municipal já está a projetar. Mas também temos que, neste domínio da segurança pública, aqui, dar um tratamento à esquadra do bairro Paraíso. Já identificamos o local e os técnicos que acompanham a nossa visita entendem que é o local ideal para a construção desta esquadra. Vamos agora trabalhar para consolidar o projeto e adjudicarmos esta obra para garantir que, no prazo em que for depois definido pelo empreiteiro, possamos devolver uma esquadra com maior segurança. Ainda assim, antes mesmo que chegue a esquadra, estamos a trabalhar para identificar melhores condições, quer operacionais, quer de coabitação da polícia aqui no bairro, para dar resposta às necessidades que temos ouvido das populações. Igualmente, esta manhã, permitiu-nos identificar um espaço para a abertura de uma biblioteca comunitária. Já está identificada, já fomos visitar este espaço e também de uma cozinha comunitária. Estes serviços vão permitir um melhor aproveitamento e inclusão social. Esperamos voltar daqui ao paraíso, ao bairro Paraíso, nos próximos 45 dias, para que possamos entregar esta biblioteca comunitária e esta cozinha comunitária para servir aqui às populações. Muito obrigado. Palavras do governador Manuel Homem, aqui, a apresentar o ponto de situação relativamente à constatação feita durante a sua jornada de trabalho esta manhã, aqui no bairro Paraíso, o cumprimento do terceiro dia dos cinco que têm projetados para trabalhar aqui no bairro Paraíso, o município de Cacoaco, a Boa Nova, o anúncio que tem a ver com a construção de uma biblioteca aqui no bairro Paraíso e também de uma cozinha comunitária. Também já está identificado um local para a construção de uma esquadra policial que vai certamente reforçar a questão da segurança pública nesta zona de Luanda. O governador Manuel Homem, que termina sua visita de trabalho a este bairro na próxima sexta-feira, permite voltar depois de 45 dias para avaliar o grau de cumprimento das orientações aqui deixadas. Nós, a TV Simbo, também continuamos aqui a acompanhar esta jornada de trabalho do governador da província de Luanda ao bairro Paraíso. As imagens são do Otávio Zoba.